O nosso águia é o David Estrela Feliz do Vietário Galatinha E esse povo é de mais ou mais Alô Zé Magalha, saudade do Zé meu irmão E assim ó Hoje eu tô de lento ao brindar Até fiz meu coração Tenho tapas na tristeza E chuvei fora surda Eu não quero saber de morrer Tô cansado de sofrer Encontrei minha verdade E a garçã do meu rio Hoje eu tô de lento ao brindar Até fiz meu coração Tenho tapas na tristeza E chuvei fora surda Eu não quero saber de morrer Tô cansado de sofrer Encontrei minha verdade E a garçã do meu rio E aí? Vai, vai, me desprezar Jô soridão Eu tô feliz Encontrei minha paixão Vai, vai, me desprezar Jô soridão E hoje em diante é paz Jô soridão Vai, me desprezar Jô soridão Vai, me desprezar Jô soridão Eu tô feliz Jô soridão Jô soridão Jô soridão Hoje em dia nem pode mudar A feliz que eu faço Tem nunca falta Tristeza e joguei para a sua Eu não quero Saber de dor Compreensado de sofrer Encontrei minha mente A vocês Pode mais tristeza Seu sorridor Eu tô feliz Encontrei minha paixão Vai, 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 tristeza Seu sorridor Não ouviu, não ouviu assim, ó Assim, ó Vai, vai, tristeza Seu sorridor Eu tô feliz Encontrei minha paixão Vai, vai, tristeza Seu sorridor Encontrei minha paixão Vai, vai, tristeza Vai, vai, tristeza E o leão Porraço lá Ao vivo Piedade Caratinho Porração No legalidade Tão junto Tão junto Tão junto Tão junto 32 98 404 52 01 Valeu Boa